E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Tekken 3, vamos a mais uma parte. Bom, nessa parte de cima aqui, então, finalizei com todos, né? Vamos começar aqui na parte de baixo. Vou pegar um bem apelão aqui agora, vou começar com o Rei Rache aqui. Mano, esse cara tem soco e chute muito forte. Aquele soco desmonta, mano. Olá, louco. Ah, tá. Aí, eu não sei lutar muito bem com ele, mas, tá. Olha, quanto tá de boa, né? Round 2. O computador quando joga com o Eddie é bem burro, caramba. Round 1. Fight. Round 2. Round 2. E aí, cru. Ah, meu, olha a vida do cara. Você é louco. O Lee deu trabalho, mano Ah, esse aqui eu quero ver Cru, cara Você é louco mesmo, chute dele, perdi mental e dá vida Ah Uh, cara Double K.O. Toma Quebrei a cabeça Meu Deus, mano Round 2, fight Final round Pro, agora pegou tudo ne, ele também Round 1, fight Round 2, fight Aí Nossa Round 2, fight Foi o Kano, cara Ah Ah, tá bom É, agora vai pegar tudo Só que faltava Round 1, fight Fez a fusão com o Jin agora Round 2, fight Ah, não Adeus Ó o final com o Rei Hatch Vá, que viagem Isso aí, galera Tá finalizado Então mais uma parte aí Da série com o Rei Hatch Agradeço a todos que acompanharam E até a próxima Agradeço a todos que acompanharam Agradeço a todos que acompanharam Agradeço a todos que acompanharam